Atividade na folhinha que está aí com vocês. Hoje a gente vai fazer atividade nesta folhinha aqui. Então, prestem atenção na explicação da Tia Ju, para que vocês não façam errado, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai colocar o nosso nome aqui no espacinho. Depois a gente vai ler juntos o alfabeto. Vamos lá junto comigo? Aqui temos todas as letrinhas do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, D, W, X, Y, Z. Esse é o nosso alfabeto. O nosso alfabeto, nós temos letrinhas que são as vogais e as consoantes. As vogais são as cinco irmãzinhas que a gente já aprendeu, que são o A, E, I, O e U. Todas essas cinco letrinhas são as vogais e as outras que sobraram são as consoantes. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai ler o alfabeto e nós vamos pintar os quadradinhos onde estão somente as vogais. A, E, I, O, U. Procurem só as vogais aí e pintem só os quadradinhos em que estão as vogais. As consoantes vão ficar sem pintar. Tá bom, meus amores? Então, pintem todas. O A, o E. Bem bonito. O I, o O e o U. Então, vocês terminam aí no capricho, tá bom? Depois que vocês pintarem as vogais do alfabeto, a gente vai para a próxima atividade. Olha aqui essa atividade. A gente tem várias figurinhas aqui. Nós temos a uva, o gato, o sapo, a abelha, peixe, ônibus, bola e a casa. Então, o que a gente vai fazer aí? Sem a ajuda da mamãe. A mamãe não pode falar para a gente qual é a letrinha correta, tá bom? Então, vocês vão olhar aqui no alfabeto e procurar a letrinha que começa a palavrinha. Por exemplo, uva. Com que letrinha será que começa uva? Ah, professora, eu acho que é com a letra U. Presta atenção no som. Então, eu vou pôr a letra U aqui. U de uva. Depois, vocês vão continuar. Vão fazer sozinhos. Esqueceu qual é a letrinha? Procura aqui no alfabeto. A mamãe, a titia, o irmão. Não pode falar a resposta correta. Vocês têm que escrever a primeira letrinha aqui da palavrinha de acordo com o som que vocês acham que tem. Tá bom? Mamães, mesmo que se tiver errado, não tem problema. Deixem que eles coloquem a letrinha que eles acham que é, que começa a palavrinha. Então, vocês vão completar o gato, o sapo, a primeira letrinha, a abelha, a primeira letrinha, o peixe, a primeira letrinha, ônibus, a primeira letrinha, bola, a primeira letrinha e casa, a primeira letrinha. Tá bom? Depois, vocês podem pintar o desenho bem bonito. E a última atividade dessa folhinha é a gente contar as quantidades aqui de frutinhas, de carro, de picolé, de coelhinho, de bola, de borboleta e de palhaço. E a gente vai colocar o numeral aqui na frente. Então, quantas laranjas eu tenho aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu vou pôr o número oito. Quantos carros eu tenho aqui? Quatro. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou pôr o número quatro. Agora, vocês vão contar o coelhinho e vão pôr o número aqui. Vão contar os picolés, vão pôr o número aqui. Vão contar as bolas e vão pôr o número aqui. Contem as borboletas, coloquem o número aqui. E vamos contar o palhaço e colocar o número aqui. Tá bom, meus amores? Então, caprichem nessa atividade. Tentem fazer sozinhos, somente com a orientação aqui do vídeo da Tia Ju. Certo? Então, caprichem aí, pintem todos os desenhinhos. E vamos agora para a próxima atividade. Tchau, gente.